Música Olá amigos do Webfilhos, estamos aqui eu, Lilba e Mica, as pulguinhas do Fantástico Circo das Pulgas Elétricas, para convidar vocês para nos assistir, que é um espetáculo muito bacana, um espetáculo que as crianças vão amar, e os pais das crianças também, que conta a história dessas duas pulguinhas que moravam num cachorrinho, e esse cachorrinho sofreu um acidente. E pode concluir, deixa a Mica falar um pouquinho. Esse cachorrinho acidentou-se e elas foram parar num lugar desconhecido. Acabaram encontrando um saco de lixo cheio de coisas interessantes dentro dele, e aquilo foi instigando a elas realizarem o grande sonho da vida delas, que é construir o próprio circo. O circo realizado através do lixo, de material reciclável, e elas acabam se realizando de uma outra forma inesperada, que vocês só vão poder saber qual é quando vocês vierem nos assistir. Então, queremos convidar os amigos do Web Filhos para nos assistir todo sábado e domingo, às 5 da tarde, aqui no Teatro Cleide Acones, a partir de junho, às 16 horas, sábado e domingo, até o dia 17 de julho. Então, a gente espera vocês, com muito carinho, venham nos assistir. Na compra de um ingresso, você ganha outro, apresentando o flyer. Esse aqui é o nosso programa, é maior que bonitinho. Ah, lembrando que a peça é um musical. Tem músicas lindas, maravilhosas, inéditas e animadas. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Um beijo. Atenção, meninos e meninas, vamos abrir as suas finas, como é a arma do show, show. Não sei se estão bem preparados, mas aqui do nosso lado, o espetáculo é um show, show. Preciso ver como somos talentosas, tem carinho, tem fama, mas somos louras, estamos show. Sucesso estampado em nossa cara, fora a voz que é que você fala, e a voz é mais, é da sua show. é da sua show. É da sua show. É da sua show. Um possível dia belo Um bom tempo a se ver Vamos amar Pois há de amanhecer Traz consigo um dia novo Um possível dia belo Um bom tempo a se ver Olha o nosso tempo, Nilma! Tá lindo demais! Olha o nosso picadelo! Tá muito querido! Nilma, é assim que você queria, minha irmã! Tá melhor do que eu imaginava! Vamos seguir adiante Pois embora aparentemente A vida é feita de passo a passo O momento do agora é o que achei Pra ser um feliz Posso ver como é bonito Viver um colorido É pedir o coração ser alado Gargalhado de alegria, de amor e de paz Na força e na coragem pra ver Ai, que maluca, amiga! Ai, que maluca, amiga! Ai, eu não vou! Não vou! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, eu falei que eu não ia conseguir! Você conseguiu! Eu não consegui! Você conseguiu! Você conseguiu, você perceba, conseguimos juntos, mas você também conseguiu A família sempre unida, seguindo caminho Tanto que era impossível, enfrentando os medos, desbravando os espinhos Que beleza, de abertura incrível, que gostoso de sentir esse caminho Ter o lado bom que entudoar, sentir o ar, envolver os seios, soltada a respirar Já morri, me cortei, já fiquei Já fui, me copia com jantar, já fui, me copia com jantar Já fui, me copia com jantar, já fui, me copia com avião Já fiz dito com o foco nessa vida Tenho verdadeiramente acerto ao falso A bandeira varinha é preenchida Só não me lembra nada no contato O teatro é meu lugar, minha estima preferida A bandeira varinha é preenchida 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 Que é uma coisa que eu não tive oportunidade Mas eu acho que ela vai ter essa oportunidade Né filha? Manda um beijo, Gabi Manda um beijinho Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo, tio Manda Fala que você adorou Gostou? Dá tchau 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 Obrigado.